O assunto agora é Olimpíadas e os aeroportos se preparam para receber as delegações esportivas e turistas. Um levantamento da Secretaria de Aviação Civil mostra as estimativas da movimentação de passageiros por hora e por dia nos 10 principais terminais durante a Olimpíada. O público dos Jogos chega a mais de um milhão de pessoas, entre atletas, equipe técnica, turistas, autoridades e chefes de Estado. A maioria deles deve chegar ao Rio de Janeiro de avião, utilizando um dos dois terminais aéreos da cidade, o Aeroporto Internacional Tonjobim e o Aeroporto Santos Dumont. Mas a pesquisa foi além e mapeou a movimentação nos 10 aeroportos do país que mais devem ser impactados pelo evento. No período próximo às Olimpíadas e Paraolimpíadas, de 1º de agosto a 24 de setembro de 2016, os dias de maior movimentação por aeroporto são Galeão no Rio de Janeiro no dia 22 de agosto, Santos Dumont também no Rio nos dias 5, 19 e 26 de agosto, Guarulhos em São Paulo no dia 22 de agosto, Congonhas na capital paulista em 12 de setembro, Viracopos em Campinas dia 22 de agosto, Brasília também dia 22 de agosto e Confins em Belo Horizonte no dia 15 de agosto. O processo de planejamento é muito importante para evitar ou tentar antecipar os períodos mais críticos para que tanto os aeroportos quanto os órgãos gestores possam alocar recursos e mão de obra para que nesses períodos mais críticos sejam, enfim, os recursos sejam alocados corretamente para tentar evitar qualquer possível problema que aconteça. O estudo mostra que os dias 5, 15 e 22 de agosto serão os mais movimentados nos principais aeroportos do país, com uma circulação total de cerca de 400 mil passageiros em cada um desses dias. Segundo a estimativa, o dia 22 de agosto deve ser o mais movimentado, já que é o dia seguinte ao encerramento dos Jogos Olímpicos, quando muitas pessoas que acompanharam o evento estarão deixando a cidade do Rio de Janeiro, principalmente por aqui, pelo aeroporto Santos Dumont. A operação aérea voltada para os Jogos inclui 39 aeroportos brasileiros, todos localizados na cidade-sede ou até 200 quilômetros delas. Os números de atletas para as Olimpíadas é de cerca de 11 mil, vindos de 206 países. E para as Para-Olimpíadas é de mais de 4 mil atletas de 176 países. As bagagens ultrapassam a marca de 4 milhões e meio de volumes.